Essa nova casa de Halloween tá dando prêmio de graça no Brookhaven. Cara, que papo é esse, Zapinha? Calma aí que eu vou explicar pra vocês, galera. Mas fica aí, beleza, que esse vídeo tá bem legal. Eu vou mostrar pra vocês aí, é isso aí, né, que o pessoal tá circulando, cara. Que eu já entrei, mano, eu acho que... Desde que atualizou, uns 3, 4 servidores... Não, foi 4 servidores, galera. E de 4, 3 servidores, o pessoal tava aí, tipo, só colocando naquela casa e falando que ela tava dando prêmio, cara. Inclusive, é essa casa aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que você pode tá pegando um prêmio com ela. A gente vai tá tentando pegar, beleza? Vamos ver se vai dar certo. E relaxa, porque senão vai sair desse vídeo sem Robux, galera. Porque eu também vou tá fazendo uma surpresinha pra vocês nesse vídeo aqui, pra quem assistiu até o final, beleza? Não vou tá falando no final, vou tá falando por aí, né? Posso tá falando no meio, posso tá falando aí agora no começo, não sei. Mas eu vou tá falando depois da surpresinha. Mas, enfim, galera, antes de eu mostrar isso aqui, cara, olha só o que eu quero mostrar pra vocês, cara. Olha essa roupa que eu fiz. Ah, na moral, cara. Não, eu tô muito... Tô muito... Nossa, eu tô muito estiloso. Fala aí, galera. Eu tô fantasiado de preguiçoso, né? Vocês podem ver que tem um fantasminha aqui. Eu tô com a minha mochila aqui de... Doce? Sei lá. Olha, tem até um olho credo, que nojo. Tô com a minha milkshake aqui de abóbora. E também tô com a minha cara aqui de mal, porque eu tô com bastante sono. Na real, deixa eu mudar essa carinha aqui, galera. Deixa eu colocar uma carinha de sono pra ver como fica, velho. Calma aí. Vou colocar... Cadê, 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 cadê? Mano, eu vou colocar... E essa aqui é um... Não, essa aqui fica feia. Vou tá colocando... Não, essa aqui também fica feia. Parece um zumbizinho. Essa carinha aqui de alegre. Não. Eu quero uma carinha de sono. Ah, essa aqui, será que fica legal? Não, fica chato. Ah, cara. Pô, aquela ali tava legal. Mas eu vou tá usando essa aqui mesmo, galera? Não, essa aqui mesmo, será? Gente, cara, eu sou muito indecido, vai. Eu vou tá usando essa aqui mesmo, vai. É o que eu tava usando mesmo. Enfim, galera. Bom, e como que essa casa tá dando um prêmio, velho? Que história é essa, cara? Pessoal, vocês já sabem, né? Brookhaven não tem mais bug de prêmio, mas... A gente vai tá testando isso aqui por conta que tem muita pessoa falando. Então eu resolvi tá testando aqui junto com vocês. Mas lembrando, pessoal, por enquanto, beleza? Pelo que eu saiba até agora, foi retirar dos bugs de prêmio que tinham. Não tem mais. Mas a gente vai tá testando aqui pra ver se vai dar certo essa parada. E eu só... Deixa eu só entrar na escola aqui, galera. Porque atualizou, né? Vocês podem ver, cara. Obviamente vocês viram, né, mano? Atualizou aqui no Halloween. E deixa eu ver aqui, pessoal, se atualizou a escola, velho. Eu não vi se atualizou a escola ainda. Ó, isso aqui é bem... Nossa, que senha grande. A, B, C, D, F, G... Meu Deus, que senha grande. Ó, deixa eu ver aqui. Mano, não atualizou nada na escola, galera. Eu achei que ia ter uma decoração. Porque geralmente é adolescente, criança norte-americana, né? Que comemora bastante o Halloween, galera. Eu pensei que teria na escola. Cara, não atualizou. Pô, que pena. Mas pelo jeito também, pessoal, essa aqui é a primeira parte da atualização. Vai ter outra aí no fim do mês ainda, né? Vamos esperar pra ver como que vai ser o resto. Eu acho que vai estar atualizando as outras construções aí, né? O pessoal só colocou um gostinho pra gente saber como que seria aí esta atualização. Mas enfim, o cara tá fantasiado igual eu, né? Ah, seu copião! Você também tá de preguiçoso, né? Galera, dá uma nota aí pra minha roupa, vai. De 0 a 10. Opa, tô com 27,2. Ah, o cara tá fazendo evento, velho. O cara tá fazendo evento aí, tá participando do evento. Aliás, enquanto eu tô conversando com vocês aqui, ó. Vou mostrar a casa agora pra vocês. Só que deixa eu já pegar meu negócio aqui. Pra mim já começar a fazer o evento já, já, galera. Ó, eu já fiz esse aqui. Fazer o médio. Ó, o médio a gente pega os docinhos aqui. A gente tem que pegar 20 doces, né? Beleza, pode crer então, galera. Mas enfim, galera. Vamos lá, vou tá mostrando pra vocês aqui, beleza. Esta casa e como que o pessoal tá fazendo pra tá pegando o prêmio nela. Vamos lá! E aquela casa ali de cima, só que eu vou pegar uma bem separada da galera. Vou tá pegando, galera, uma ali em cima da montanha, velho. Então vamos ali. E eu acho que eles poderiam colocar uma skin pra esse negócio aqui, né, velho? Na moral, porque o negócio tá muito... É muito zoado, velho. Eu acho que eles poderiam colocar skin pra carro. Seria interessante, né? Hum, é uma boa, hein, pessoal. Pra gente tentar aí fazer com que eles façam pra gente. Seria incrível, velho. Mas enfim, vamos vir aqui. Deixa eu colocar essa casa. Cadê? E a casa tá até com um negocinho vermelho em volta, galera. Deixa eu pegar ela. E, pessoal, é o seguinte. O que a gente tem que tá fazendo? A gente tem que tá deixando ela toda laranja, beleza? Então a gente já vai vir aqui, ó. Ó, tá colocando ela toda laranja. Beleza. E lá dentro também tem a luz laranja, galera. Então também tem que tá colocando a luz laranja nela. Calma aí. Laranja foi? Foi. Beleza. Ok? Aí, foi. Perfeito, galera. A gente vem aqui e coloca a luz laranja nela. E olha... Nossa, velho. Olha que pesadão que ficou. Meu Deus do céu, velho. Mas enfim, galera. E agora a gente vai ter que fechar as janelas. Vai ficar assim essa casa, beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai tá entrando nela agora, pessoal. Lembrando aí... Opa, deixa eu fechar pra menina entrar. Aí, beleza. Enfim, pessoal. Lembrando que você tem que fazer esse bug aqui sozinho, fechou, na sua casa. E não pode ter ninguém dentro dela, a não ser você. Vai ter que fazer o quê? Você vai ter que subir aqui, galera. A gente vai ter que ficar pequenininho, cara. Calma aí. Deixa eu fechar isso aqui. Vou ficar pequenininho aqui pra gente tá entrando ali no buraco, pessoal. Vou tá ficando o mínimo possível aqui pra ficar mais fácil. Beleza. Mas antes de entrar no buraco, a gente tem que tá apagando a luz, abrindo esse cofrezinho aqui. Beleza? Porque não pode ninguém entrar e roubar. Vamos aqui pra baixo. E é o seguinte, galera. Aqui embaixo, vocês podem ver que tem um livro novo, pessoal. A gente abre esse livro aqui e a gente faz o quê? A gente vai sentar aqui, fechou? E agora que a gente sentou, a gente vai ter que tá tirando essa casa. E pelo jeito, quando a gente tirar a casa, a gente vai tá aí, pessoal, com pelo menos a casa no caso, né? A casa no caso? Enfim, a casa aí, pessoal, né? A gente vai tá com as casas premiums e também vão tá aí com os carros premiums. Bom, agora a gente vai tirar a casa aqui. Calma aí, ó. 3, 2, 1 e... Tirei. Beleza, galera. Tirei a casa. Agora a gente vai ter que fechar o livrinho aqui. Fechou. Eu não sei se eu vou tá... Se eu funcionando, né? Porque eu já sou premium. Aí que tá. Mas eu mostrei o bug pra vocês aí pra ver se vai dar certo. Mas, enfim, galera. Qual que é aqui a surpresa? A surpresa não é essa, fechou? A surpresa, galera, é que é o seguinte. Estaremos aí, nessa próxima semana, fazendo um desafio, uma competição lá no meu servidor do Discord. Inclusive, se você não sabe o que é o Discord, cara, é basicamente um grupo onde a gente conversa. Só tem pessoas de 7, cara, de 6 a 13 anos. Então, fica tranquilo. A gente tem muitos moderadores lá. O pessoal não posta nada de errado. A gente coloca teorias. É muito legal. Entra lá, fechou? Tá na descrição aí. Você só procurar a palavrinha Discord, clicado no link azul que tá do lado e você vai tá entrando lá. Mas, basicamente, galera, a gente vai tá fazendo uma competição de arte. Isso mesmo. Quem fizer o melhor desenho aí, pessoal, do canal, beleza? Olha só. Não precisa ser, pessoal, um desenho muito perfeito. Porque eu sei que tem pessoa que não sabe desenhar. Mas um desenho, pessoal, que me lembre bastante o canal, beleza? Um desenho, sei lá, do Zapinha fazendo alguma coisa aí. Ou alguma coisinha do canal. Quem fizer esse desenho mais legal vai estar aí, pessoal, podendo tá ganhando aí o prêmio aí que eu vou tá sorteando pra galera. Eu tô pensando, mas, possivelmente, eu vou sortear aí três pessoas, fechou? A primeira pessoa vai tá ganhando aí a quantidade de um prêmio, certo? Ou seja, vai tá ganhando 250 Robux. A outra, no segundo lugar, vai tá ganhando 400. E, em primeiro lugar, vai tá ganhando 800 Robux. Então, vai lá, pessoal. Participa. É de graça, beleza? Não precisa pagar nada. Fica tranquilo. Então, vai lá. Eu tô esperando todos vocês, de coração mesmo, que vai ser uma coisa que eu acho que vai ajudar bastante pessoas, né? Que não tem condição de comprar o prêmio. Mas, enfim, pessoal. É isso aí. Tamo junto. Deixa o like, hein? Ativa o sininho e se inscreve, fechou? Tamo junto. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Tchau.